Olá, tudo bem? Bem amigos, hoje nós vamos iniciar nossa série de vídeos, algumas dicas de inglês, coisas simples né, do dia a dia, a gente precisa entender uma coisa, aprender inglês é como aprender português como criança, vamos lá o vídeo? Então vamos lá, como eu falei né, aprender inglês, ele é como se fosse a gente criança voltando a aprender o nosso português, a criança ela aprende falar ouvindo muito né, ela ouve papai, mamãe, ela ouve as frases mais simples e daqui a pouco ela vai juntando aquilo ali e termina falando. Então no inglês, principalmente quem tá morando em outros países, ele passa a ouvir muito as palavras, muitas as frases e automaticamente você vai tentar juntar essas palavras e fazer um diálogo com as pessoas. Então, nessas dicas, começando hoje, toda terça-feira nós vamos estar postando um vídeo para você e nesses vídeos vai ser assim, duas ou três palavras, coisas básicas mesmo né, mas que vai fazer parte do nosso dia a dia e isso ajuda muito a gente aprender o inglês, tá bom? Eu quero que você entenda o seguinte, o inglês ele é como o nosso português no Brasil, tem várias regiões no Brasil, tem o nordeste, sul, sudeste, centro-oeste, enfim, cada lugar do Brasil você fala português de uma maneira, não é isso? Só que você que tá no sul, você entende o que é que a pessoa que está no nordeste fala. Às vezes a pronúncia, o sotaque, sai um pouco diferente. Então o inglês também é assim. Aqui no país, tem determinadas regiões do país que fala o inglês de uma forma e outra região fala de outra maneira, a questão da pronúncia em si. Por isso que muitas vezes você vai ouvir uma frase, uma palavra em inglês e de uma pessoa que ele fala de uma maneira e outra pessoa vai estar falando a mesma palavra de outra maneira. Então não estranhe isso, mas saiba que você vai ser compreendido. Você falando, você vai ser entendido o que você quer dizer, entendeu? Então vamos aí a dicasinha de hoje. Coisa simples, vamos começar aí. What's your name? Qual é o seu nome? Então às vezes a gente pensa assim, mas ele fala muito rápido, o inglês é falado muito rápido. Então eles juntam também, né? What's it? What's your name? name? Qual o seu nome? My name is Guilmar. Então o meu nome em si, a nome de pessoa próprio, quando você traduz, na escrita ele fica a mesma coisa, só que na pronúncia ele muda um pouco. Então alguém me perguntou, what's your name? Eu respondi, my name is Guilmar. Então o nome de Guilmar, você falando em inglês vai ficar Guilmar. What's your name? My name is Guilmar. Então veja bem, que quanto mais você repete, quanto mais você assiste, quanto mais você vê esse vídeo, você vai memorizar o que nós estamos falando. São coisinhas simples, nós vamos estar deixando na descrição aqui do vídeo, vai estar aí, você vai estar vendo a tradução, é para que você vá, note também, escreva. Eu sei que essas palavras são as mais básicas, as mais simples, mas a gente só vai aprender o mais complexo se a gente fizer o mais simples também, se a gente aprender o deverzinho de casa, essa coisinha simples, não é isso? Então vamos, vamos tirar aqui uma lição disso aí. Quando eu falei, what's your name? Eu falei I-U com R acrescido, porque I-U quer dizer você, e quando eu coloco mais um R, I-U quer dizer seu. Então I-U você, I-U seu. Então what's your name? Eu usei I-U, eu usei seu. Vamos na palavrazinha também, quando eu respondi, my name is Guilmar, eu coloquei my. Então o my, aqui é outra regrazinha para a gente ver o quanto também o inglês parece ser muito complicado, mas quando você vai se aprofundando um pouquinho dele, você vai vendo que ele se torna mais simples do que o português em muitos casos. Por exemplo, my. Quando eu uso my, eu posso usar my para várias coisas, tanto no singular como no plural. Se eu vou falar em português, eu tenho que usar meu, minha, meus, minhas, é isso? Já no inglês, eu uso my para tudo. Por exemplo, my car. Eu usei o my. My car. Meus carros. Usei também o mei. My house. Minha casa. My houses. Minhas casas. Então veja que não muda. Então eu sempre uso my para qualquer situação, no singular ou no plural. E já no português, a gente vai usar várias vezes, várias diferentes, né? Você, ao mesmo tempo que é masculino, é feminino, ao mesmo tempo que é feminino, é masculino, é plural, é singular. Então meus, minhas, meus, minhas, sempre vai ser substituído por my. Entendeu? Então essa é a nossa dicasinha de hoje, esse é o nosso frasezinha. Esse vídeo ficou um pouco mais comprido porque é o primeiro, mas os próximos vão ser vídeos mais curtos aí com as dicas para você. Não esqueça de inscrever em nosso canal. Toda terça-feira teremos agora um vídeo dicas de inglês para você. E toda sexta-feira teremos um vídeo normal de curiosidades e trabalho aqui nos Estados Unidos. Um grande abraço. Obrigado a todos. E fiquem todos com Deus. E até a próxima.